Olá, que Deus abençoe a todos vocês, que Deus abençoe você e a sua família também, tá bom? A gente vai estar vendo aqui sobre a vitória se aproxima, ok? Que isso? Porque se você está pronto que Deus venha fazer na sua vida, Deus vai fazer uma coisa que venha abençoar onde vier em nome de sua gestão. Mas eu creio que você venha a ser abençoado, venha a ser cuidado, venha a ser protegido, que venha a ser abençoado a sua vida, tá bom? O fim está perto, se aproximando impossivelmente, como o silêncio se aproxima de uma dor até a noite. Conselho ao Senhor que não fiquemos mais por tempo. Mas dormir é como fazer com os outros. Mas os gêmeos sejamos sábios. E a verdade é que há em breve, teifar goiosamente. Todos, quando agora escolhem ser compreendores de Deus, elas triunfam. Então, o que é que eu estou falando nisso nesse assunto? Isso é como um sinal de alerta pra você. É um sinal que você tem que ser ajudado perante a presença de Deus. E creio que todos nós precisamos de ajuda quanto a você. Porque se a gente não se alertar e não fazer coisas que Deus está fazendo na sua vida, então, Deus não vai querer contar com você. Mas Deus quer contar com as pessoas que estão na presença de Deus, que estão firmes nessa batalha. Porque não é fácil de lidar com essa situação. Mas eu creio que todos nós estaremos na presença de Deus, tá bom? A gente vai ver aqui o livro de Apocalipse, capítulo 1 ao versículo 3. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 ao 3. A revelação de Jesus Cristo, o que Deus nos deu para mostrar ao seu servo, as coisas que em breve devem acontecer, o que ele tem aviado intermédio pelo seu anjo. E nos ficou como o servo João, e qual afetou a palavra de Deus. E testou o testemunho de Jesus Cristo, é quanto tudo que viu. Vem aventurado àqueles que veem, àqueles que ouvirem a palavra de Deus, das profecias que guardam nela essas coisas. O tempo está próximo. Isso é como Deus estivesse alertando todos nós o que é que está acontecendo nesse mundo. Porque sei que o nosso Senhor Jesus Cristo deve estar por bem, para estar na presença dele, não na presença do mundo. Porque o mundo está condenado. O mundo está condenado. Por que o mundo está condenado? Porque o mundo já está consumado. Não está consumado por Deus. Porque o mundo não tem jeito de recuperar as coisas que estão aí. Porque o mal já tem espalhado a monte e continente. O mundo todo. O mundo todo está infectado por causa do Adão e Eva ter comido o fruto da obediência de Deus. Porque se não comesse o fruto, até hoje Deus tem a paz a terra e tantos problemas na terra. Mas sei que o meu fruto infelizmente a gente está vivendo com uma vida de falsagem que a gente vai habitar uma nova terra, uma nova vida. E a cidade de Deus que criou para nós habitar na presença dele. mas creio que você venha a ser abençoado em nome do seu Jesus. Eu vou estar orando por você e creio que todos nós precisamos de ajuda na presença de você. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu peço ao Senhor diante da tua presença que o Senhor venha a abençoar essas pessoas que estão aflitos, que estão passando necessidades. que o Senhor venha a abençoar essas pessoas que estão no hospital, que estão desesperados pelo Covid-19 que estão matando muita gente. E creio que todos nós temos que passar a presença dele. E creio que todos nós necessitamos muito da presença do Senhor. Que o Senhor venha me ajudar, que o Senhor venha me proteger, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha cuidar e proteger. E creio que todos nós venha sair dessa situação. A gente vai até o fim de espalhar a verdade, que a verdade nos libertará. E creio que todos nós, que o Senhor venha cuidar da gente. Cuidar é como não cuidar de mim mesmo, mas sim para cuidar espiritualmente da presença de Deus. Não somos nada melhores que ninguém. sou apenas um pecador, mas eu creio que o Senhor estará sempre na presença do Senhor, todos os dias, todos os dias de estar junto e misturado que o Senhor tenha concedido na presença de Deus. Mas desde já entrego tudo nas tuas mãos, desde já agradeço o nome do Pai, Espírito Santo, de todos que querem, diga amém. graças a Deus, eu creio que todos nós necessitamos muito da presença de Deus, tá bom? E fica essa mensagem para você possa refletir em nome do seu Jesus. Ficamos bem aqui. Muito obrigado a todos que têm ouvido essa mensagem. Fiquem com Deus em nome do seu Jesus. do seu Jesus.